Bom, rapaziada, esse é o grande momento. Já tirei minha thumb. Véi, tô louco pra ver o carro. Tá tudo posicionado, coronado, meu amilhado. Vai pro seu lado e vamos mudar essa rada de lado. Xame! Mano, na moral, é hoje, rapaziada. Xame ela, mano. Xame ela, mano. Xame, 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 xame. A saber o mandrelão chegou no goleão. Meus amigos. Meu joelho vai até o chão. Minha mãe vai me matar, irmão. Papai está na traca e eu... Mano. Mano do céu. Dá um paus na JBL. Cala, cala, cala mesmo. Rapaziada, mano. Hoje é o grande vídeo, mano. A minha saveira finalmente ficou pronta. Mano, é hoje, caralho. Mano, saveira o mandrelão. Você não tirou a bandelada. Mano, não tem ninguém aqui em casa. Eu estou indo agora no Jardim Botânico, que é onde minha saveira está agora. Ai, mano. Bom, rapaziada, descansei um pouquinho. Mas é isso, mano. A minha saveira ficou pronta, mano. E eu vou buscar ela, vou andar com ela, vou namorar com ela, vou ficar com ela, vou dormir com ela, vou fazer tudo com ela. Que demais. Ai, que delícia. E eu também. Rapaziada, chegou o grande momento, a grande hora. Você é louco, mano. Eu, mano, esse dia, vocês não estão ligados o tanto que eu estava esperando por esse dia. Ô, pai. Eu. Para de arrumar o carrinho agora, porque minha saveira chegou, pai. Você é interrompada, mano. Mano, deixa isso aí tudo lá em cima. É, mano, saveira. Vamos, não, saveira, pai. É agora, mano. Você é louco. Mano, eu vou pedir um Uber agora e vou lá no Jardim Botânico, porque eu não vou nem com o Jaguar e nem com o Camaro, velho. Eu quero voltar dirigindo a minha saveira, mano. Chegou. Chama, rapaziada. Olha o Uber aqui, ó. Aí sim, né? Mano, o carro do Gui já estava na minha frente, já catou e já chamei meu pai, já colocou a Juju. Já estamos indo na... Chame ela. É, 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 é. Mano, de verdade, mano. E eu não fiz isso. Estamos chegando lá para ver a saveira, mano. Eu estou louco para ver a reação minha. Eu acho que eu estou dando a minha reação. Eu estou louco para ver ela. Mano, você é mancada, gente. Quem é essa pessoa? Todo mundo. Acelera, rapaz. Aê, pessoal animal. Tudo bom? É, né? Está tudo, Juliette. Bom, rapaziada, estamos chegando, mano. Eu juro. Eu também. Eu não sei, mano. Do jeito que ela deve estar, mano. Ela deve estar tocando muito forte, velho. Ficou do jeito que eu queria. Mano, deve ter ficado muito extraordinário, velho. Eu estou vendo o som daqui, cara. Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo, estou vendo? Se estiver tocando desse jeito, eu não quero, não. Vamos, tem que tocar. Mano, de verdade, velho. Você é louco. Vamos, cara. Vamos, chega. Você é louco, mano. É só virar ali, chegar ali, chegar logo, já. Vamos ver essa merda. Toda vida é rudia do final. Vai rudinhando, vai rudinhando. Vai rudinhando. Vai, pai. Estamos chegando, pai. Meu Deus do céu. De verdade, agora. Tremendo o chão de vontade de ver. Nossa, eu vou fazer agora. Quando ela está na minha cara, eu estou suando. Meu Deus do céu. E eu também, mano. E eu também. Mano, é agora. Está ali? Está ali? Essa é a reação, Leon. Cadê? Cadê? Está tampada. Parada, velho. Ah, você não achou que você ia ver de primeira, não, né? Caramba. De longe. É bom mesmo isso aí, mano. Olha, tem outra ali já nervosa. Vai chegando, nós está de... Você tá louco! Quero ver, quero ver. Está vindo, está vindo. Quero ver, mano. E eu vou ir devagar. Ele está gravando também. Olha o tanto de gente que está gravando. Meu, está todo mundo. E eu estou de julho, mano. Trele, pai. Quero ver. Vile, estou na boa. Como é que você está? E aí, rapaziada? Cheguei. Fala, meu irmão. Oi, tudo bem? Pai, você está saindo aí? A expectativa. Mano, a minha Saveiro está aqui. Você falou que não tinha capa, cara. Olha a capa. Tem até seu nome. Presente, hein? Falei, pô. Cara, e você dominou? Não. Olha, já viemos ter um presente aqui. Eu estava tentando enganar ele. Eu falei, não, leva a capa do Jaguar. Eu ia falar assim, mas como que eu vou levar a capa do Jaguar? Você vai ver o carro? Aí eu falei, mano, eu vou chegar e vou ver. Você é louco, velho. Mais gostoso que você aceitou fazer tudo isso. Tipo, moça e gelo. Você não viu nada no carro ainda. Mano, olha isso, velho. Olha a capa. Tem um bagulho. Tem a árvore. A árvore de caçador de lenda. Tem minha logo lá da Ront. Você é louco, mano. Deboche. Eu não estou acreditando, rapaziada. Você está maluco, mano. Valeu, velho. Nossa, velho. Mano, eu vou fazer... Vem para a cor aqui que eu quero abrir esse carro. Meu Deus do céu, mano. É agora, rapaziada. Olha isso, mano. É agora. Esse é o grande momento. Posso abrir? Não. Ué? 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 Nossa, mano. Não, eu... Eu pirei na capa. Mano, eu quero ver. Sério. Você quer ver? Quero. Quer ver de todo jeito. Ó, vou deixar você fazer o seguinte. Pode sentir já? Pode ficar aqui de bosta. Nossa, estou sentindo. Ô, o outro falante. Nossa, rapaziada. Ô, o outro falante aqui um monte. Está feio, mano. Vai mexendo no seu falante. Vai tocando no seu falante. Mano do céu, amaziada. Olha isso aqui, mano. Isso aqui deve ser muito forte, mano. Vai acabar com o medo. Agora pego. Será que ela vai poder ligar esse som aqui? Bicho, Mario, eu acho que não é muito bom ligar ele aqui. É, sim. Se eu perder esse carro aqui, mano, eu vou chorar. É. Eu também vou chorar. Mano, e as portas? Deixa eu ver. Nossa, céu. Está com vida aberta. Olha isso aqui, mano. Isso aqui eu vi nos spoilerzinhos. Isso aqui eu vi nos spoilerzinhos. Olha isso aqui, mano. Spoço, spoço, spoço. Eu também vi nos spoilerzinhos. Eu achei o seu vídeo, Neve. Você já assistiu, né? Só o último. E ela tocando só com a parte de trás. Não viu o grave ainda, né? Não, não. Só com a parte de trás. E eu vou te falar um negócio. Eu não tinha visto também, não. Eu não tinha visto. Sério? Nós deu uma palhinha lá no costa, mano. Foi. Pra gente sentir. E eu que... E eu não vi. Não viu. Então. Bom, rapaziada. Esse é o grande momento. Já tirei minha thumb. Velho, tô louco pra ver o carro. Todo mundo, viu? O Paulo começou outro vídeo pra mostrar no carro pra mim, porque esse aqui foi um presente que ele me deu. Pode levantar. Pode levantar. Tô preparado. Chame. Tô preparado. Chame. Você tá maluco, mano? Ai, que agudilha. Você tá maluco? Chama, chama no farol, viadu. Não, não, não. Mano, chama no farol, mano. É difícil achar esse bicho. Mano do céu. Chama no farol já do carro. Agora eu quero... Continua, mano. Sério, velho, né? Continua, né? Rapaziada, rapaziada. Caraca, isso aqui é braga. Nossa, mas a força, velho. Nossa, mano do céu. Leo? Rapaziada. Nossa, você arranca essa aqui logo, você arranca. Meu Deus. Eita, maluco. Meu Deus. Mano, olha isso, velho. Rapaziada. Mano do céu, mano. Nossa, porra. Nossa, se ar... Mano do céu, eu não tô acreditando. Mano do céu, mano. Cé, louco. Mano, mano. Mano do céu. Mano do céu. Mano do céu. Olha isso. Mano do céu, mano. Mentira, velho. Olha isso. Mano do céu, velho. Não tô acreditando, mano. Ah, pô, juro do... Mano, eu não tô cristã. Mano do céu, rapaziada. Não, sai daí sim, meu chifrudo. Que lindo, cara. Que lindo isso. Mano do céu. Podia fazer isso, né? É, eu posso fazer. Mano do céu. Ai, meu Deus, eu pisei aqui nas co... Meu Deus. Meu Deus. Mano, coron... Não. Não. Viado. Fala, fala. Fala isso aqui, meu amigo. Mano do céu. Chamou o bagulho mesmo. O bagulho de estética tá lindo. Eu quero ver... Mano, imagina tocando essa... Já pode ligar? Já pode apitar? Já pode ligar essa acesa. Não, mano. Pera aí, velho. Que isso aqui tá muito lindo. Tem várias coisas pra mostrar. Eu tô muito... Gente do céu, vocês não sabem, mano, como meu coração tá de ver essa sabera pronta, mano. Olha isso, mano. Do céu. Olha, de verdade, mano. Eu tô tremendo. Mano, olha o porta-módulo. Olha isso aqui. Eu não sei nem o que é isso, mas tá legal pra cá. A gente não viu isso aqui no vídeo, mano. Não tem nada a ver com isso. Mano... A gente é muito maluco. Não, agora tá com acabamento. Tá tudo pronto, velho. É, mano. No vídeo nem tinha esses bagulho aqui. Olha isso, rapaziada. Mano do céu. Olha o Dahont aqui, tudo personalizado. Tarampes, mano. Tarampes, muito obrigado. Módulo, tudo. Meu amigo, tchau. Love you, vocês. Nossa, velho. De verdade, mano. Esses caras é foda pra porra. Olha isso, mano. Mano, como que os caras fazem um bagulho desse que tem LED lá dentro da peça? Olha isso, mano. Lá dentro do Léo Dahont. Meu Deus do céu, velho. Mano, ô, nego. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado, de verdade. Claro. Mano, muito obrigado. Mano, de verdade mesmo, velho. Você e sua equipe, todo mundo... O Elmi tomou, velho. Eu tô feliz por você. Pai, vem cá, velho. Vem cá, velho. Beijo. Nossa, pai. Olha o básico que louco, mano. Aqui, Léo. Aqui traz muita emoção pra nós, mano. É muita coisa. É mesmo, né? Aqui, você vem pra cá, é reação ao vivo. Mano, do céu. Olha isso aqui, velho. É verdade, pai. Meu Deus do céu, filhinho. Coronado, você que tava no começo do projeto também, moleque. Que céu, mano. Chegou o grande, viado. O grande dia é hoje. É hoje. Eu fico vendo Coronado. Eu plotei essa vieira. Eu também. Eu também. Vai, mano. O bagulho vai ficar bonito, hein? O projeto não acabou ainda não, rapaziada. O bagulho ainda vai... Vai ser plotado pelo melhor envelopador... O bruxo. O bruxo do envelopamento. Mano, a cor ainda vai ser segredo. Lá no canal do Coronado Ninho. Chama. Mano. Que bagulho louco, velho. Olha... Não, olha isso, velho. Não, não dá a minha vida também. Léo, mostra o desenho da caixa por dentro aqui. Olha aqui no Duto. Deixa eu colocar, mano. Rapaziada, tem um desenho lá dentro, ó. Em 3D, mano. Ó, por aqui você consegue ver, ó. Tudo, tudo. Eu quero aproveitar e falar, mano. Porque você é trabalho. Tá vivo? Parece que tá... Você vai ver a noite, a noite. Nossa, mano. Que louco, velho. Olha só essa... É o cara que fica acordado e dorme na loja. Não vai embora porque tem que... Nego, obrigado, mano. De verdade. Eu falei no meu vídeo. Eu falei no meu vídeo. Tipo assim, a... A sua equipe ficou, tipo, dias e noites trabalhando no carro. Tipo assim, não foi um projeto que foi feito da noite pro dia. Foi um projeto que demorou muito, mas foi o mais rápido que você pode fazer. Porque um projeto desse não demora o tempo que você demorou. Não, não. É igual... Tá ligado? Tipo, demora muito mais do que... É uns 60 dias corridos ou 35 dias úteis, né? Mas assim, a gente fez aqui, eu tava olhando na data. Deu em torno aí de 30 dias corridos, assim. 30 dias corridos. Quando a gente... Porque o que a gente teve que fazer ainda? Teve adaptação de alternador. Teve trocar os farolos. E teve os pics. Teve... Teve alternação. E teve aqueles pics que eu não mandava. E você ficava me cobrando e eu falava... Perdeu o celular. Eu perdi o celular, mano. Ó, demorou uma semana. Esse cara falando comigo pra mim fazer as transferências das coisas que eu tinha que comprar. E eu perdi o celular. Ou seja, mano, muita coisa acontecendo. Nossa, velho. Isso aí não acredito, mano. E era um dos metros do Léo, era esse. O quê? Ele falou assim, mano, eu tenho medo de levar o carro pra lá e depois ele não voltar. Se brigando com a alternativa, fica pronto o óculos. Mano, de verdade, velho. Olha isso, gente do céu, mano. Não tô acreditando, velho. Eu vou chorar. Nem eu acredito. Mano, isso aqui toca pra caralho. Isso aqui, mano, do céu. Toca pra caralho. Toca pra caralho. Mano, do céu. Ó, quantos de... Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Tem um pininho aqui, então ele não fecha. Ah, não fecha. Tem que voltar o banco. Ah, entendeu. Ó, tem esmaceito. Ele veio o manual. Gente, você tem que me explicar o que eu tenho que fazer aqui. Por quê, velho? Eu peguei o sono 12 e... E toral o pau. Chama. Não, essa parte a gente vai deixar a torre pronta. Tudo acertado. O pessoal da Tarampis tá aqui, a equipe. Vai deixar tudo reguladinho, bonitinho. Uhul. Pra você só... Torral o pau. Chama. Mano do céu, olha aqui por dentro, mano. Na hora que os moleques veem lá de casa. Mano, nossa senhora. Mano, na hora que os moleques veem isso aqui. Velho do céu, mano. E nós tá programando uma viagem pra Porto Rico. Igual a Rorte. Opa, aí vem no farol. Eu vou rodando, mano. Eu vou ter que... Eu vou ter que inventar uma desculpa. Porque os moleques já vai pra Porto Rico. E tu tá só inventando. Esse carro vai ter front link. Nossa, mano. Olha isso aqui, rapaziada do céu. Depois você vai ver ela rodando. Não, mano. Não tá aqui. É muito pesada? Quantos quilos ficou aqui de som? Eu acho que uns 800. 800 quilos de som. Rapaziada, olha o detalhe, mano. Olha isso. Isso aqui de noite deve brigar pra pega. Ah, por trás ainda, ó. Léo. Verdade. Tá lá por trás. Nossa, brabo, mano. Ficou nervoso, né? É com o tempo que você vai ver tudo, velho. Olha aqui dentro. Olha aqui dentro que top. Nossa, é verdade. Rapaziada, vocês igual eu não vão conseguir ver tudo nesse vídeo aqui, velho. De verdade. Porque tem muita coisa pra mostrar e eu tô em choque. Olha os detalhes, mano. Deboche, Léo da Hornet, deboche. Mano, ficou incrível, velho. Incrível. Eu quero ver esse bagulho tocando. Só que hoje, não. Agora, nesse vídeo, não. Mano do céu. Eu não posso deixar essa velha tocando hoje. Eu tenho que fazer um vídeo exclusivo, mano. Aumentando ela no 12. Mano, é um videão exclusivo, velho. Rapaziada, a minha saveiro chegou. E, mano, cê é louco, mano. Eu tô, sei lá, velho. Eu tô sem palavras. De verdade. Mano, quero agradecer a você. Nego, vem cá também. Quero agradecer a você. Mano, todo mundo que acompanhou esse projeto sabe que não foi fácil, mano. Tipo, de verdade mesmo. Foi o bagulho mais louco que eu já fiz na minha vida. Tipo, em questão de um projeto de um carro assim, do começo e fim, tá ligado? Então, mano, muito obrigado, Deboche. Muito obrigado, Tarampis aí. Mano, de verdade. Valeu, amigo. Nossa, mano. Vocês fecharam. Gente, vamos mostrar a força do canal que a gente tem. Vou deixar o link dos dois canais aqui na descrição do vídeo, mano. Vai lá, segue eles, acompanha, tá ligado? Porque, de verdade, eu amei, mano. Então, agradeço eles por mim, porque só as minhas palavras aqui, de verdade, não é o suficiente, mano. Porque o bagulho ficou bravo. De verdade mesmo. Mano, eu quero bater palma nesse bagulho que ele ficou bravo. Ai! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mano. Você é louco, rapaziada? Então é isso, mano. Eu acho que eu vou deixando esse vídeozão por aqui. E, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar esse carro pra casa, tocando. E lá ela vai arregaçar de tocar, filho. Então, mano, até o próximo vídeo. Acompanha, porque, velho, agora a Saveiro voltou e tá apenas começando, demorou? Valeu, falou e fui.